Oi, professor. Olá, professor, tudo bem? Boa tarde, professor. Boa tarde, gente. Boa tarde, professor, como vai? Tudo bem, senhor? Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem, graças a Deus. Ó, estão enxergando aí o quadro, estão? Estão, sim, senhor. Dessa vez, esse aí é da gente. É, de vocês. Por isso que eu custei um pouco entrar, porque eu tava montando aqui o... O cabeçado da aula. Então, a gente vai iniciar a aula de número 13 hoje, página 43, e a gente parou na questão 17, tá certo? Vou pedir pra vocês novamente. Nós paramos 17, professor. Professor! B dá 17, né? Sim. Nós paramos na matéria. Que o professor tá me explicando. Pronto, se organizem aí, em relação ao caderno e ao livro de matemática, tá certo? Caderno precioso. Tá dando precioso, muito bem. Fala, página, professor. Eu já estou com... 43. Professor, você ouviu que eu mandei as questões que a gente fez ontem? Vi, eu dei uma olhada lá, na... No Google Sala de Águia, vai. O professor tava me explicando a B, porque eu não tinha entendido. Aí acabou o tempo. Foi, não foi? Pronto. É, professor, se eu refaz a B, por favor, pra nós entendermos. Faça, refaça. Deixa eu pegar a frequência de vocês. Ok. Cadê o resto do povo? Tem 24 alunos, só tem aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco... Ah, não, dá certo, peraí. É que tá lá pra cima. A Clarice não tá aqui. Bota calma. Ela nunca... Não vem, ó. Quem nunca vem pra... A Clarice... A Clarice... A Clarice partiu. Pode poder reunião desse... Professor, vou colocar o chat agora. Será que a Maiane não é a Clarice escondida? É você. Deus me livre se é aquilo. Então... Gente... Ok. Então aquela Maria que acabou assim... A mãe da Clarice será tão preocupada com ela. Quem? A mãe da Clarice será tão preocupada com os estudos dela. Vai, Pedro. Fala, Pedro. Mas eu falo. Pois é, a mãe dela é preocupada. Ela é muito preocupada com os estudos dela. Ela tem um bom estudo. Agora não tá participando das aulas? Gente, aquela Maria lá do início era ela. Era não. É? Era sim. O quê? Eu sei. Que Maria. A Maria Santos, que entrou na primeira aula, era ela. Ó, só tem... Aqui no chat... Presta atenção, pessoal. Só tem 11 alunos que colocaram a frequência. São 22, 24 agora. Pronto, apareceu outro. Coloquei o Miguel, o Caio, Ana Luíza, Maiane, Gabriel, Yasmin, Ana Luíza, Raika, João Vito, Taimon, Maria Clara. Agora, Monique, Maria. Pronto. Tem uns aqui que tá lá pra cima. A metade tá lá pra cima. Tá entrando agora, pessoal. Então, entrando agora também. Coloca a frequência aí pra gente pegar aqui o nomezinho de vocês. Apareceu mais gente. Acho que agora fecha. São 24 pessoas. Pronto. Pessoal, vou repetir... O Taimon pediu pra repetir a B, né? Foi. Pronto. Então, eu vou fazer aqui a partir da B. A letra A, ninguém tem dúvida não, né? Não, senhor. A letra A a gente já fez. Sem dúvida, né? Que A tem que ser igual a B, porque senão daria outro resultado e não dava certo. Pronto, professor. Acho que a gente tá parado. A gente pôr uma questão de desafio. Professor, eu posso botar no chat as minhas respostas da dia 7? Pode. Põe aí pra ver. Eu não entendi a B, 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 eu não entendi a B. É... É 2, a A da 17 é 2, né, professor? Professor, o professor tá fazendo a chamada ainda, ou não? É, tô. Pronto. Porque vocês ficam colocando, eles colocam mais de duas vezes, aí me atrapalha um pouco, mas deu certo. Professor, eu botei no chat aí minha resposta. Deixa eu ver aqui, você quer ver as minhas respostas aqui? É a... isso, a letra A tá certo. A letra B. Professor, a letra A não é 20? A letra A não, a letra A é B. A letra A é B. A letra A é B. 20 que o professor usou para demonstrar. Foi. Eu já copi a 17, eu copiou de novo? Não, não, vou repetir só porque os minhas estão pedindo, viu, Gabriel? O professor parou na B, que não deu tempo, achei só assim, A mais 5 igual a B, mas aí pronto, acabou o tempo e o professor não terminou. Ó, vamos aqui, ó, preste atenção agora, ó. A letra B tá dizendo assim, ó, se A é igual a B, então se eu pegar A mais 5, eu tenho que pegar B e somar mais quanto? Então, ó, aí aqui, ó, tem que ser 5 nesse aqui, senão a igualdade, ela não se mantém. Esse número aqui tem que ser 5, porque o A é igual a B, entende? Então vai ficar, ó, A mais 5 igual a B mais 5. Aí tá certo, porque A é igual a B. Se o A for 1, vai ficar 6. Se o B também tem que ser 1, que tem essa condição aqui, né, então B também... A obrigatoriamente é 1, que vai ficar 1 mais 5, 6. 1 mais 5, 6. Ok? Então a B, corrijam aí, quem colocou 9, não é, é 5. Tá bom? 9, 9. Tudo bem? Tudo. Você tem que ter igual, não, não. Acertei, acertei. Agora, ac, ó, ac, ó, tá assim, ó, x é igual a 3, e y é igual a 2, então x mais y é igual a 3, mais, aí botou a interrogação. Então, ó, o x é 3, bota o 3 aqui, ó, x é 3, mais, o y é 2, bota o 2 aqui, ó, igual, aqui já tem o 3, ele já colocou esse aqui, quem é esse aqui? É o x. O que ele tá faltando? É o y, vamos encontrar o y, o 2. Ok? Boa noite. Então, eu não entendi, professor, explica aí, que eu não entendi. Ó, de novo, ó, é parecida com a B, só que ele colocou o x e o y diferentes. A B, ó, ele colocou A mais 5, aí depois pegou B mais 5, ele inverteu, entendeu? Agora aqui, ó, ele pegou x mais y, quanto é o x, né, 3, a gente quer igual a 3? Aqui, ó, 3 mais o y, que é 2. E você quer igual a 3? Ô, professor, na minha conta da B da G7, A e B eram 4. Aí eu chamei o 4 mais 5 e deu 9. Que você somou. É, tipo assim, como é que seria? Porque o professor na primeira aula, ele explicou que na A, que tem que ser igual os resultados, porque senão daria errado. Deixa eu entender o que o Caio falou. Não sei se o Caio substituiu, foi algum número. Se tiver substituído, Caio, provavelmente essa tua resposta tá certa. Mas, eu não posso pegar um número específico. Eu tenho que pegar o número que ele coloca aqui no exemplo. Por exemplo, ó, ele disse que A é igual a B. Eu não sei que números são esses aqui, mas eles têm que ser iguais. Têm que ser iguais. Aí, ó, se eu pegar o A e somar mais 5, eu pegando o B, eu tenho que obrigatoriamente somar com 5. Então, esse sinal de interrogação aqui tem que ser substituído pelo número 5. Então, o número que ele tá dizendo que ele tá faltando pra responder é 5, tá bom, na B? Porque ele já pegou no início aqui, ó, a condição, aí pegou aqui o sistema, ele já trouxe isso aqui, ó. Isso aqui tá no livro de vocês. A pergunta é essa. Ele tá querendo saber que número é que eu vou substituir aqui no sinal de interrogação. Então, tem que ser o 5, porque se eu não colocar 5, colocar qualquer outro número aqui, a igualdade fica errada, tá bom? Aí, aqui no C, ó, ele já diz que o X é 3 e o Y é 2. Então, se eu pegar X mais Y, aqui dá 5, ó, 3 mais 2. Então, eu tenho que pegar 3 mais o número, que tem que dar 5, porque o número é esse, é o 2, ó. Não tem outro número pra somar com 3, pra dar, dentro dos naturais, pra dar 5, não. Entendeu? Então, o número é 5 e o outro é 2. Tudo bem? Ei, professor, eu não me lembro bem como era, como que o resultado foi B na A. A letra A, o que o resultado foi B, pessoal? Professor, dá licença. O Miguel disse aqui no chat, que ainda não tá entendendo. Pronto, deixa eu começar aqui da letra A, pronto. Vamos pegar aqui, ó. Vamos ler aqui a questão 17, ó. A questão 17 diz assim, ó. Responda corretamente. Aí, a letra A. Se, se A mais 10 é igual a B mais 10, então, então, o meu B, o meu A é igual a quanto? Aí, ele coloca aqui, ó. Sinal de derrobação, certo? Aí, por que que o meu A é igual ao B? Por que que a resposta do A é B? Porque, preste atenção aqui, ó. A mais 10, B mais 10. Se isso aqui é igual, é porque eu vou pegar o número e somar, vou pegar o B e somar com 10, vou pegar o A e somar com 10, e vai dar igual. Então, o A e o B, obrigatoriamente, eles precisam ser iguais. Entenderam? Porque aqui, ó. Se o A for 2, 2 mais 10 dá 12. E o B for 2, 2 mais 10 dá 12. Então, 12 é igual a 12. Por isso que tem que ser igual. Eu não posso colocar outro número aqui que a gente vê esse aqui do outro lado, não. O que eu faço aqui, eu tenho que fazer aqui, ó. Se não é igual ao Dário, não vai permanecer. Se eu pegar o A, se eu disser que o A é 3, o B, obrigatoriamente, tem que ser 3. Porque se eu somar aqui, dá 3. E aqui, dá 3. Entendeu? Eu não posso pegar o número diferente, não. Por isso que A é igual a B. Ok? Por isso que isso aqui vale. Aí, a letra B, ó. A letra B só fez isso aqui, ó. Professor. Oi. Se na A, a resposta é A igual a B e B é 2, então A é 2. Professor, então a resposta da A é A igual a B? É, só A igual a B. Independente de qual o valor é, eu coloquei 2 só por um exemplo. Mas o A e o B pode ser qualquer número. Certo? Pode ser 0, pode ser 1, pode ser 2, pode ser 10, pode ser 100. Pode ser qualquer número. Eu peguei aqui, esse exemplo. Mas, eu coloquei o 2, mas pode ser 3, pode ser 4, certo? Mas o que o valor que eu colocar por lá tem que ser o mesmo com o B, porque senão a igualdade não vai ficar certa. Então a resposta da A é A igual a B. A resposta da A é A igual a B. Pronto, é isso mesmo. Viu, Gabriel? É tipo se fosse com aquela atividade como atativa, que se for algum número errado, então não é. Tipo isso. Isso, aí a propriedade não funciona se for um número errado. Perfeitamente, Maiane, tá certo. Tudo bem? Vou fazer a B, ó. A B diz assim, ó. Se A é igual a B, se A é igual a B, então, então, o que que acontece se eu pegar o A e somar com 5 e igualar a B mais um número que eu tenho que somar aqui? Aí ele colocou a interrogação. Ora, se A é igual a B, esse número aqui, ó, que tem que estar aqui nessa posição, tem que ser obrigatoriamente o 5. Porque, ó, A mais 5 é igual a B mais 5. Se o A for igual a 2, ó, vai ficar 2 mais 5. Aqui é mais B, estou pegando 2. Igual. O B não é igual ao A? Então, o B também é 2, ó. 2 mais, aí aqui na interrogação tem que ser 5. Por quê? 2 mais 5 é igual a 2 mais 5. Dá 7 e 7. A igualdade, ela se mantém. Entendeu? Pessoal, então, a resposta da B é 7 igual a 7? Não. A resposta da B é esse número que está faltando aqui, que está completado. É 5. Entendeu? Só deu 7, Taimo, porque eu coloquei o A igual a 2. Mas o A pode ser qualquer número. Se o A fosse 0, ó, ficava 0 mais 5. Aprovechou, Taimo. O Xayu. Agora, o A pode ser igual a 0 mais 5. Está vendo aqui, ó? Se o A for 0, o B também é 0. Aí eu vou somar com 5, então esse número aqui também tem que ser 5. Porque lá tem um 0 aqui, ó. Desse aqui, ó. Tem que estar. Ó. Para tornar mais impacto para vocês, toda vez que tiver igualdade, você imagina que seja um espelho. Se eu tiver aqui uma estrelinha aqui, eu tenho que ter uma estrelinha aqui também. Certo? Se eu tiver... Se eu tiver um lápis aqui, eu tenho que ter outro lápis aqui. Entendeu? Então, a mesma coisa. Se eu tiver aqui, ó, A mais 5, aqui eu tenho B mais o quê? Mais 5. E, obrigatoriamente, o B tem que ser igual ao A. Ele já falou aqui, ó. Então, o que está aqui, está aqui. É tipo um espelho, entendeu? O reflexo do espelho. Se for diferente, se aqui fosse um 6, aí está bem errado. Entendeu? Se ele dissesse que o A é diferente do B... Então, A mais 5... Professor, então, A mais 5 é igual a B mais 5, que é igual a 5. E isso, tá certo. Entendeu? Porque o número que eu substituí é o 5. Agora ele também tem... Entendi. A mais 5 é igual a 5. Isso, é... Isso, não. Tá bom. Tá perfeito. Tudo bem? Vou pra C agora. Pode converseir? Pode. Aqui é só o que está fazendo as propriedades, ó. A C diz o seguinte, ó. X é igual a 3 e Y é igual a 2. Se X é 3 e Y é 2, então, quanto é que vai dar X mais Y? Vai dar 3 mais 2, né? Aí, do outro lado, ele coloca 3 mais uma interrogação. Então, se esse 3 já está aqui, esse cara aqui é o meu X, ó. Tá faltando quem aqui? O Y. Mais quanto é o Y? 2. Então, o número que tem que substituir aqui é 2. Entenderam? Aí, a igualdade, ó. Lembra do espelhinho, ó? X é 3 mais Y, que é 2, igual a 3 mais... Tá faltando quem aqui pra completar, né, gente, ó? O 3 já está aqui, ó. Só faltam 2, ó. Entendeu? Agora a igualdade é como se fosse um espelhinho. Tudo bem? Posso passar? Espera um pouco, professor. Tá bom, espero. Vou que eu tomo um pouquinho de água aqui. Sim, então... Pronto. O professor acabou de fazer essa. A igualdade... Então, a resposta é B mais 2? 3 mais 2, é. 3 mais 2. Ah, desculpa, que esse 3 do senhor me pareceu um B. Desculpa. Não, é 3 mais 2. Entendeu? Tá parecendo um B. Pode passar pra 18. Se não tiver entendido, eu repito de novo. Aqui, a aplicação da comunidade. Encara a igualdade como se fosse a imagem no espelho. Mas, senhor, sério, até agora eu não consegui entender essa questão. Eu achei bem complicada. Não, senhor, por favor. É porque ela é bem assim, generalizada, certo, Thayme? Ela deixa assim, bem aberto a resposta. Porque... O professor não pode aparecer. Ela se torna complicada pra vocês, porque eu posso utilizar qualquer número que eu quiser. Ele deixou bem assim. Essa questão vai ter na prova, professor? Desse jeito aqui, provavelmente não. Ainda não. Mais pra frente a gente pensa, tá bom? É porque, tipo, assim, tá meio complicado pra gente entender ainda, mas se a gente tá assistindo por online, aí complica a gente. É verdade. A gente não pode forçar muita barra, não. Por enquanto, a gente não tá entendendo ainda. A gente não vai ver ela tão cedo, não. Mas, quando a gente tiver bem prático, aí a gente vê... Tá bom? Professor... Professor... Você tem que assistir só o áudio, porque fica o áudio todo mundo ligado à microfonia. Oi, alguém vai perguntar? Professor, então as respostas são A, A igual a B, A, B, 5, C, 3 mais 2. Isso. Pronto. Vou passar pra 18. Vou ter a resposta e ainda deixei o cálculo pra me entender. Vou apagar aqui, vou fazer 18. Olha 18, ó. A 18, ele faz o seguinte, ó. Dê dois exemplos das propriedades da adição. Aí um exemplo da letra A. O exemplo da letra A é uma propriedade que ele quer que as computativas. Então, eu posso fazer assim, ó. Três mais cinco... Professor, pode ter assim, ó. O meu exemplo é esse. Eu botei doze mais oito. Doze mais oito. Essa daí, professor, o professor não precisa fazer. Professor, eu coloquei essa aqui. Dois mais oito igual a vinte e quatro mais dois igual a vinte. Foi, professor. Eu coloquei assim. Não, não estou conseguindo... Espera aí, pessoal. Não estou conseguindo escutar vocês, porque tem algum áudio aí aberto. Então, o pessoal conversando aí. Eu não estou entendendo a maia, não estou entendendo o timing. Então, quando você for perguntar, abre o áudio e pergunta e depois fecha. O que a dezoito está pedindo para você aplicar a propriedade comutativa? A Mayane falou que pegou doze mais oito. Então, vai ser igual a oito mais doze. Está certo. Você pode pegar o número que você quiser. Eu peguei o três e o cinco. Três mais cinco é igual a cinco mais três. Propriedade o quê? Comutativa. Aí, eu vou para a letra B agora. Você pode pegar o número que você quiser. Lembrando que eu pedi dois exemplos. Eu fiz dois exemplos de comutativa. Dois exemplos, né? Professor, essa questão aí... Essa questão aí o professor nem precisava corrigir. Pois é pessoal que você escolhe o número que for. Que nós não vamos fazer igual do professor. Pronto, você só precisa manter o seguinte, né? Se eu pegar aqui e somar três mais cinco, o outro tem que ser cinco mais três. Tem que inverter. Aqui, se eu pegar dez mais um, o outro tem que ser um mais dez. Só isso. A letra B é associativa. Como é que eu vou fazer associativa? É assim, eu vou associar cinco mais três mais um. Isso aqui é igual a cinco mais três mais um. Então, eu peguei dois pacotinhos e deixei um fora. Professor, eu peguei dois pacotinhos e deixei um fora. Professor, tá bom? Outro exemplo. Professor, a minha eu fiz diferente. Que eu vou ter assim, ó. Eu vou ter assim, três mais quatro dentro do parênteses, mais um, mais três dentro do parênteses. Também pode ser? Não, peraí, assim não. Por exemplo, repete de novo. Eu vou anotar como é que tu fez. Eu vou ter treze mais quatro. Treze mais quatro dentro do parênteses. Eu vou ter... Sim. Aí mais... Mais um, mais três dentro do parênteses. Mais um fora do parênteses, né? Mais um fora do parênteses, né? Não, eu botei dentro do parênteses. Eu botei dentro do parênteses. Não, tem que tirar aí, tem que deixar só dois. A não ser que você pode... A não ser que você coloque mais um dentro do parênteses e coloque outro número fora. Mais cinco, por exemplo. Aí depois tu vai pegar e deixa o treze fora e pega quatro, mais um, mais cinco. Entendeu? Tu não pode estar todo mundo dentro do parênteses, não. Senão não tem a comutação, não tem a associação. Olha, eu associei aqui, ó. Três mais um dentro do parênteses, aí depois eu deixei um sozinho. Aí eu peguei, tirei o cinco de dentro do parênteses, deixei ele sozinho agora. E sobei três mais um. Entendeu? Entendi. Tô correndo. Deixa eu te ajudar a fazer o teu, montar o teu. Pega assim, ó. Treze mais quatro. Aí fora do parênteses, tu coloca assim, ó. Mais um. Aí tu vai fazer agora igual a treze mais quatro, mais um. Viu como é diferente? Gente, o treze tá balançando bem, agora ele tá fora. Tudo bem? Tudo. Pronto. Ou você pode fazer pra você também, ó. Treze. Treze mais quatro, mais um, é igual a... Treze mais quatro, mais um, é igual a quatro, mais treze, mais um. Eu tirei o quatro agora, tá vendo, ó. Deixei o treze. Aí o um que tava fora foi pra dentro. Entendeu? Isso aqui também associei. Tá bom? Mas eu vou deixar só esses dois exemplos aqui. E o C. O C é a propriedade do elemento negro. Então eu fiz isso aqui, ó. Cinco mais zero é igual a zero mais cinco. Elemento negro não vai me modificar. É oito mais zero é igual a zero mais oito. Então tu faz. Ok? Ok. Vou pra dezenove. Essa daqui eu acho que tem ninguém que tiver dúvida não, né? Posso passar pra dezenove? Pode. Sim, senhor. Pronto. A dezenove, ó. A dezenove vai perguntar o seguinte, ó. Qual é a soma que se obtém adicionando seus quatro primeiros sucessores de noventa e nove mil novecentos e noventa e nove mil? Então, ó. O primeiro sucessor... Vou apagar aqui, viu? A dezenove. O primeiro sucessor desse número aí vai ser quem? Vai ser cem mil, né? O próximo número... Aí eu vou... Já tá escrito um aqui. Tem o outro. Que vai ser o quê? Cem mil e um. Depois, cem mil e dois. E o outro, cem mil e três. Pronto. Tá aqui os quatro sucessores desse número aqui. Novecentos e nove mil novecentos e noventa e nove. É esse número, né? Aí o que eu vou fazer? Vou somar essa coisa aqui agora, ó. Cem mil e três. Cem mil e dois. Cem mil e um. E o cem mil, ó. Somando esse aqui todo ruim. Vai dar quanto? Vai dar três, cinco, seis. Baixa zero. Baixa zero. Baixa zero. Baixa zero. Um mais um, mais um, mais um, dá quatro. Então vai dar quatrocentos e um, seis. Tudo bem? Eu também vou te dar resposta. Eu também vou te dar resposta. Todo mundo acertou? Acertou, Caio? Você veio? Não. Eu não fiz. Mariana, tu errou? Essa daí sucessou, Mariana. Tu lembrava? Não, professor. Eu não errei. Eu não fiz ela. Que eu só fiz um que o professor botou. A gente vai te dar. Pois corrigiu isso aí. Sucessou, vocês sabem. Eu fiquei até com medo. Mas vocês sabem que é sucessou. O número que vem depois, né? É. Pronto. O número que vem depois de 99.999 é 100 mil. Aí 100 mil, o próximo. 100 mil e um. 100 mil e dois. 100 mil e três. Tá bom? Aí ele pede pra somar. Tá aí, tá somado. 400 mil e seis. Ok? 19? Ok. Ok. 20, hein? 100 mil e... Opa, desculpa, Gabriel. Desculpa, Gabriel. Desculpa, desculpa. Obrigada. Eu tô copiando, mas se o professor quiser apagar, pode pagar que eu tirei a escala. Que tu não ia falar. Que tu ia ficar com o fone aberto. Aí eu te mutei pra não fazer barulho, que tá fazendo muito barulho. Pode ir pra 20, pessoal? Aí eu te mudei. Eu te mudei, professor. Eu te mudei. Pronto, vou fazer a 20, hein? Ó, a 20 é assim, ó. Deixa eu ler a 20. Se x mais y é igual a 120, qual é o valor de x mais 55, mais y mais 85? Vamos ver isso aqui. Ó. Ele tá dizendo que se eu pegar um número e somar com outro número, vai dar 120. Eu não sei que números são esses. Aí depois ele diz, então, qual é o valor de x mais 55, mais y mais 85? A gente vai fazer assim, ó. Tira de dentro do parênteses, ó. Vai ficar x mais 55, mais y mais 85. Aí a gente vai somar letra com letra agora, ó. A gente vai fazer aqui uma associação. Vou pegar x mais y. E depois eu vou pegar esses dois aqui, ó. 55 mais 85. Aí vai ficar assim, ó. 55 mais 85. Mas só que a questão disse que quanto é esse aqui. Quando disse que não, ó. Quanto é x mais y? Quanto é? Aqui no começo, ó. Isso aqui é 120. Então vai ficar 120 mais 55 mais 85. Vamos fazer essa continha aí, ó. 120 mais 85 mais 55. Vamos somar. Aqui dá 0. Aqui dá 5 mais 5, 10. Vem 1 pra cá. Aqui vai dar 3 com 8, 11. 11 com 5 vai ficar 16. 16, vem 1 pra cá. Então, mais 1 dá 2. Então vai dar 260. Ok? Professor, não entendi essa questão. Pronto. Deixa eu repetir ela novamente, ó. Mariane, no início ele falou que x mais y não é igual a 120, certo? Aqui a questão já falou. Aí ele te deu isso aqui, ó. Então, quanto é x mais 55 mais y mais 85, ele separa o x e o y que estavam juntos aqui. Ele separa pra bagunçar. Aí o que eu fiz, ó. Tirei de dentro do parênteses, ó. Peguei x mais 55. Aqui, ó. Repetir, ó. Aí eu pudei mais. Aí tirei esse aqui de dentro do parênteses, ó. y mais 85. Aí eu fui pegar letra com letra, ó. x e y. Aí eu separei. Eu posso fazer isso? Eu fiz o quê? Uma associação aqui, ó. Associei o x mais o y. Que é as duas letras que eu não sei. Mas aí eu peguei 55 mais 85. Também associei os dois aqui, ó. Esses dois caras aqui, eu já sei quanto é que tá. Se eu quisesse somar, já podia ter somado direto. Certo? Daria 140 centímetros. Mas eu não quis fazer isso, não. Eu deixei pra somar só no final. Mas quanto é x mais y? Não tá lá em cima, ó. x mais y, ó, 120. No lugar desse aqui eu potei 120. Aí, ó, ficou 120 mais 55 mais 85. Se eu somar esse aqui todo, ele tá 260. Melhorou? Sim, é muito complicado essas questões, pessoal. Como é, Taimo? É muito complicado essas questões, pessoal. Eles têm um... Tu lembra de ontem, Taimo? Que eu falei... Que eu falei... Tá até gravado. Eu falei ontem que não tem nenhum problema pra eu corrigir uma prova se o aluno fizesse só pelo método usual. Tu disse que fez tudo pelo método usual. Aí eu disse... Não é bom, não. Porque quando tiver a aplicação da propriedade, é isso aqui, ó. A 20 a gente aplicou a propriedade. Aí tu não conseguiu entender direitinho. A 19 tinha propriedade. Aí tu não conseguiu entender direitinho porque tu tá fazendo pelo método usual. Aí tem que exercitar a propriedade, sempre. Aí tem a propriedade... Tia, professor, eu não fiz essas questões. Quer dizer, eu fiz a 14, 15, 18, 21. Essas aqui a gente tá fazendo agora, também não fiz. Ah, tá certo. Tudo bem. Não tem problema, não. Mas quando a gente começar a exercitar mais, quem tem dificuldade, não é só você, não. Qualquer aluno do sexto ano, quando começar a ver isso aqui, aí vai ter dificuldade. Porque as propriedades, geralmente, elas não são muito trabalhadas. No quinto ano, vocês não viram as propriedades muito, assim, ao pé da letra, entendeu? Agora não. Agora a gente vai ver as propriedades e vai melhorar um pouquinho, tá bom? Eu que a gente viu as propriedades, só que não tinha esses números aí, com X, Y, A e B, aí nós estamos ficando sem saber. Era outro número. Então, imagina assim, vocês imaginam o seguinte, ó. Ó, todas essas letrinhas aí, não são letras, são números. Imagina que seja número, faz de conta que seja número. O número X e o número Y. Aí fica melhor de você analisar, entendeu? Sim, ok. Pode prosseguir. Vamos lá. Posso fazer a 21? Sim. Ó. Fazer a 21, hein? Tem? Tem o igual piano, tem? Eu repoquei. Deixa eu colocar aqui, se tiver alguém igual piano, tem perguntei. Professor, a aula do senhor termina é 4h40. A minha aula termina 4h45. Faltam dois minutos. É, não dá. Pronto. Você vai falar com o tio, a gente vai embora. Professor, pode mandar a minha resposta da 21? Manda aí, para dar uma olhada. Professor, eu vou mandar a minha também. Manda aí, manda na aula, certo? 21. Também vou. Ó, já viu aqui. Deixa eu ver aqui. Desaparece 24 horas e o nome de quem saiu e atrapalha. Atrapalha minha vida. Tá certo, professor? As duas... Não, não tem é, não. Não tem é? Tem, não. Tá ficando é doido. Ah, é. É porque o meu Google corretor, ele pensa que D é E. Aí fica aí no E toda hora. Só que é D. Isso aí é o outro. Deixa eu corrigir. O da Maiane tá certo. O meu também tá, que eu marquei a D. Pronto, tá certo. Só que o corretor do Caio aí botou a letra E no lugar da B. Pronto, tá certo. Eu vou correr de falar aqui. Isso aí é muito ruim. Professor, o meu ficou assim, ó. Consegui. Tá vendo? Acerta. Pronto, vou fazer aqui agora. Vou fazer aqui para a gente ir embora, né? E, professor, um minuto. Dá pra ver, professor. Tá 21, ó. Tá 21 aí pra associar a primeira coluna com a segunda coluna. Então, ó, vou desenhar só as bolotinhas aqui, ó. Acabou, professor. Tô indo. Só encerrar aqui. Mas pode ir, professor. Vai com calma. A primeira coluna com a segunda coluna, professor. A primeira é C. A primeira é C. A segunda é D. A segunda é A, na verdade. A segunda é A. A terceira é D. E B. E a última é D. Pronto. Tá certo? Tá certo. Professor, vai ver alguma atividade para casa? Deixa eu dar uma olhada aqui. A gente já tem aula amanhã. Eu vou deixar pra amanhã. Sexta-feira a gente se encontra novamente, tá bom? Apoiando. E amanhã eu deixo atividade pra vocês. Então, hoje também não teve atividade? Não, professor. A atividade que o senhor vai passar é sobre a subtração, né? É, tá faltando. A gente não fez nenhuma subtração, não. Vou passar por a subtração, tá bom? Hoje não tem dever e amanhã a gente vai continuar as questões que restaram, não é? É, e amanhã tem atividade. Depois, pra semana que vem. Viu? Pronto. Tá, fechou. Tá bom? Tá certo. Tchau, pessoal. Boa tarde pra vocês. Vamos lá de tarde. Fique com Deus, professor. Professor, como é que tá a menina do senhor? A bebezinha do senhor? Não entendi, mãe. Tô pergando. Como é que tá a bebezinha do senhor? A filha do senhor? Tá bem, graças a Deus. Tchau, professor. Tchau, professor.